O que é isso, né? Não, ainda é normal, é isso. Não é isso aí, não é isso aí. É isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Aqui, se nós viéssemos normal, né? É isso aí, senão ele vai passar uma canção central na cidade, não é? Deixa eu ver lá dentro da banda, como é que é que tá, não é? É. Vamos chegar aqui. E é isso aí, I don't know. Boa tarde. Boa tarde aí. O que é isso? 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 Eu encontrei... O que é isso? A gente se voltou... O Lennon, que seja... a empresa tinha um fato bem funcionário e uma gestante com a família dele tomando uma atenção um plano, uma cesta... Um trabalho juntinho. A gente tem que agradecer ao meu, seu fã, que é hoje do Fernando Henrique, que criou essas leis aí, pra gente poder mandar um pirata. Se não fosse essa brecha aí, que é o pior, pra gente poder tirar, a gente só ia ter em 13. Acho que é o seguinte, não precisa rodar, mas não tem que ser pra dar dor. É igual, é igual que um carro desse aqui, igual o padrão desse carro, e outro mais novo aí, no 2020. Você não corre num carro 98, carro 99, carro de um topo, sem nada, só um outro, aí por lá, é um monte de zero, ela devia. E aí você perde ou joga na pista, policial, você joga na pista, aí esses caras e falam o silêncio, mas é uma passada, tem uma manada. E aí você vai concorrer, porque esse tá afetado, joga um carro desse, só que o cara é ordinário, ele fala assim, ah, depois eu subo com esse, que ele vai acostumar comigo, com o cara lá, com o outro, 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 com o outro. Aí ele dá uma outra, acompanha ela, ele fala assim, ah, mas é deitar sempre, cinco passagens. Você não procura saber se o carro é novo, se é leve, se é bom. Entendeu? De certa forma, a mesma coisa, esse carro. O cara vai com as coisas de 300 fenômetros. Isso. Aquele é o mesmo, o final do ano é um objeto. Meu Deus, o céu, o coisa mais marmota é essa. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu.